Olá pessoal, como que vocês estão? Tudo bem? Então, estou voltando com alguns vídeos de games e ano passado, quando eu terminei o vídeo, eu estava falando que eu ia viajar e comprar algumas coisas. E eu fui lá pra fora e consegui comprar dois jogos maravilhosos. O Mario Odyssey do Nintendo Switch e o Zelda Breath of the Wild. Então, e o que eu estava dizendo a respeito dos valores dos jogos aqui realmente era verdade. Você podia pagar 350 ou 400 reais em um jogo, simplesmente, que é muito caro, não dá, né? E outra coisa que eu comprei também foi adquirir o Switch e eu queria falar um pouquinho dos jogos, do jogo que eu estou jogando mais que é o Zelda Breath of the Wild. Na verdade, eu joguei ele quase que completamente. É um jogo, pra quem já jogava Zelda simplesmente é um jogo que você tem que aprender a fazer algumas coisas a mais. Tem coisas que eu gostei e tem coisas que eu não gostei. Eu posso dizer primeiro, a primeira coisa interessante é que poucos jogos chamam minha atenção pra que eu fique jogando eles há muito, por muito tempo. E o Zelda, realmente, ele tem aquilo que chama atenção numa pessoa. Você vai querer todo dia jogar e continuar jogando. Quando você para o jogo, você para o jogo porque você está cansado fisicamente, talvez, de jogar, mas não porque não tem mais coisas o que fazer. Você sempre vai ter o que fazer no jogo. É um jogo grande, sim, mas não tão grande. O lugar por onde você está passando, o mundo dele, também é grande, mas não tão grande. Aquela que, como eu digo, você joga tanto, por conta dele te chamar tanta atenção, o tamanho dele acaba sendo um pouquinho não tão gigante assim. Porque você fica tanto tempo jogando que você acaba fazendo várias coisas, andando no mundo por vários momentos. Mas ainda vão ter lugares que você vai ter passado poucas ou nenhuma vez. Então tem que tomar muito cuidado quando você está procurando os itens secretos, né? Tem várias coisas pra você procurar. O jogo contém mais ou menos 800 meninos pequenininhos daqueles de seeds que eles fazem você poder aumentar a quantidade de slots que você tem de armas. Você tem que encontrar eles por todo o mundo. E conforme você vai ter uma certa quantidade, você vai na menina que é a árvore e ela vai te dar mais slots do item. Você vai trocar as sementes que você conseguiu com esses meninos sementes pequenos e vai conseguir mais slots. Mas isso é o que você mais encontra no jogo por todo lado. Só que tem tanto, tanto, que você às vezes percebe que tem um menino semente em algum lugar, só que você não quer nem saber de ir buscar. Acontece, porque você fala, ah, deixa pra lá. Agora, outra coisa são as heart pieces ou as stamina vessels. Então tem os corações pra aumentar a vida ou os containers de estamina. Você pode escolher o um ou o outro. E pra você conseguir eles, você tem que entrar nas shrines. As shrines, elas são espalhadas pelo mundo todo. Você entra numa shrine e aí você faz a quest da shrine, que normalmente é rápida, não vai demorar mais do que 4 ou 5 minutos. É uma micro quest. E aí você, terminando ela, você ganha um orb. A cada 4 orbs, você consegue uma stamina ou um heart container. Eu achei um pouco assim complicado, meio difícil de fazer. Só que se você entra na internet, Wikipedia, Google, você consegue as localidades de todos eles. E aí fica mais fácil de fazer. É um jogo muito viciante. E a única coisa que eu não gostei do jogo, e eu precisava dizer, eu não gostei do fato das armas serem quebráveis, né? Serem destrutíveis. Você tem um limite de uso de todas as armas, inclusive da Master Sword e da Helium Shield. Isso pra mim foi a pior coisa. Quando eu peguei o Helium Shield e a Master Sword, eu falei, elas provavelmente vão ser indestrutíveis. Qual não foi a minha surpresa? Quando o meu Helium Shield se despedaçou em trilhões de pedaços. E pronto. Puf, acabou. Não tem mais. E pra achar outro? Não tem. Não tem outro. Bom, até agora eu não consegui encontrar outro. Você tem um que você encontra e se destruiu. Acabou. A Master Sword, por outro lado, ela se quebra. Ela perde energia. E quando ela perde energia, fica sete minutos fora do seu inventário. Como se você não tivesse ela. Depois de sete minutos, ela volta. É aceitável. Porque o sistema inteiro de armas é uma porcaria. Se você for ver bem. Você, por esse motivo, tem que ter vários slots e encontrar os meninos, as crianças, semente. Porque você tem que ter vários slots e várias armas da mesma. Porque você vai quebrar ela. Se você vai pra uma quest, fazer alguma coisa, você vai quebrar e vai destruir ela. Outra coisa também que me deixou assim um pouco também encasquetado, é a vida do Link. Você começa com pouca e se você não começar a fazer shrines e obter hard containers, você vai ser um porcariazão que vai morrer por uma picada do inseto. A vida dele não presta pra nada. Você precisa de uma vida gigante. Aquela dupla, duas linhas, é o mínimo que você precisa ter. Então, vamos dizer que o fato das armas poderem ser destruídas é uma porcaria. O que eu gostei, por outro lado, foram as armaduras. Você tem diversas armaduras que você pode trocar e você pode dar enhance nelas. Você pode aumentar elas, deixá-las mais fortes. É só encontrar as fairy fountains, as fontes das fadas. E aí você consegue aumentar elas, deixá-las mais fortes. Mas, pessoal, acho que assim, apesar do fato, que é muito ruim o fato das armas poderem ser destruídas e etc, é um jogo que vale a pena. Eu acho que provavelmente é o melhor jogo do Switch até o momento. Deve estar aí pra sair alguns outros. Eu só comprei esses dois. Quando eu jogar esse aqui, eu falo pra vocês o que eu acho. Não fiz nenhum download de nenhum DLC, porque aqui no Brasil a Nintendo Internet não funciona. Você não consegue comprar nada. Você tem que entrar pela americana e talvez dar um jeitinho. Então eu não fiz download de nenhum conteúdo pra jogar com ele. Também não tive vontade ainda, né? Tem tanta coisa pra fazer no normal que eu nem fiz. Mas é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse quick review do Zelda. E vejo vocês na próxima. Um abração e tamo junto! Tchau, tchau. Tchau, tchau.